Dá um Ogoche César, vai! Aê, agora! Ogoche, entra de quadril! Entra de quadril, César! Ogoche! Aê, aê, aê! Entra de quadril agora! Aê! Pega no braço! Pega Kimura e pega no braço! Aê, aê, aê! Não deixa levantar! Aê, aê! 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 50 segundos! Tem que pegar, César! Pega o braço! Vamos aí, aí! César, tem que finalizar isso aí, porra! Vamos! Aê, de quadril! Aê! Boa! 20 segundos! Pega! Pega! 20 segundos! Pega! Pega! Aê, de quadril! 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 Obrigado.